A PM apreendeu uma pistola calibre 380, 12 munições do mesmo calibre, um binóculo e dois artefatos explosivos. Foi no bairro São Cristóvão, por meio de ações estratégicas pelos militares do Tático Móvel com o objetivo de coibir crimes violentos e reprimir conflitos entre gangues no bairro Fraternidade, a equipe recebeu informações que um indivíduo, e também procurado pela justiça, estaria escondido em uma residência. Ele tentou enganar os policiais passando o nome de outra pessoa, entretanto os policiais militares descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia civil.